A mini fazenda encanta todos que passam pelo local e nesse ano a organização ficou a cargo da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Pomerode. Aqui você encontra diversos mini animais, um mais fofo que o outro. E eu vou te dizer, é quase que impossível não parar por aqui. Na nossa mini fazenda eles vão encontrar mini cabrito que é difícil achar, na nossa feira tem leitão, tem mini vaca, tem pônei, tem biseiro para dar mamadeira, tem mini pato, tem um monte de coisa para o pessoal vir aqui. Para quem não tem tanto contato com os animais, essa é uma experiência inesquecível e imperdível. Já imaginou fazer carinho em um cabritinho? Na mini fazenda isso é possível. E as pessoas param bastante, elas gostam de ver, né? Como é que você se sente em poder proporcionar essa experiência para as pessoas? O importante é a gente alegrar as pessoas, a gente vê assim, a gente faz um trabalho e as pessoas vêm e retribuem, eles vêm ali e olham e gostam. E isso que dá a proporção dessa festa. A cobertura da Pomerlan Fest 2022 tem o apoio de Serve com Contabilidade, DG Gramas e Máquinas, Secretaria de Agricultura, Prefeitura de Pomerode, Sempre Alice Good, Drogarias Ultra Popular, Pomersan, Agropecuária RB Boaventura, Conco S. Sor, Petropoço União, Alambique em Chaimel, Grupo Taleve Móveis. Obrigado. Obrigado.